Muricy Ramalho chegou, a torcida comemorou e três vitórias consecutivas apareceram. Festa no Tricolor! Depois foram três tropeços, duas derrotas e um empate. Com essa sequência, o time voltou a correr riscos de entrar na zona de rebaixamento já na próxima rodada. A gente lutou muito para sair da zona, a gente sabe o quanto é difícil sair da zona. Tivemos que ganhar três partidas seguidas, uma coisa que não é fácil no Campeonato Brasileiro para sair da zona. Um jogo importantíssimo, apesar de fora de casa a gente ter conquistado algumas vitórias, é pontuar de qualquer maneira. Apesar da partida ser às dez da noite, o adversário é claramente um perigo. Clássico, Santos na Vila Belmiro. A gente sabe que é frustrante perder Clássico. É muito difícil, a pressão aumenta. Apesar da torcida estar nos apoiando muito, é impressionante o apoio que o torcedor vem dando para a gente. Até mesmo depois do jogo com o Grêmio, reconheceu o esforço, reconheceu que nós fomos melhores. Mas causa dano. Sem a dupla de zaga titular, Muricy esconde o time que vai jogar. Vale tudo para nem pensar em voltar para a tão temida zona de rebaixamento. E aí Obrigado.